Fica, 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 fica É Bútero! Henrique Juliano! Vinícius Careca! Eu tô de máquina, eu tô de carnaval, eu tô de sucessagem Eu não dá pra pincel e pino bumbum Vocês conhecem essa? Bora, Júlio! Na pincel e pino bumbum Na pincel e pino bumbum Na pincel e pino bumbum Domingo de tarde, tô no orelhão Pra ligar pras novinhas Chama pra dar um olé Pela cidade, vou ver a cassininha Desde a época do cruzeiro Eu tô por noção dação Eu só bebo 51 Mas na rota tem um milhão Eu sou o rei Meu nome é Júlio! Porta aí, eu sou o rei É pra tocar no paredão Pra pincel e pino bumbum Eu não dá pra pincel e pino bumbum Eu não dá pra pincel e pino bumbum Essa é coisa do Juliano, viu gente? É coisa dele, viu? Essa é coisa do Juliano, viu gente? Tá bom, sempre do Popum Ô, pelo Mota Música do forró pegado Escarado em todo o Brasil É quem sabe cada sou Meu pai é foda Eu sou foda Meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as mãozinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as mãozinhas Tem alguma canção que vocês querem ouvir do nosso CD aí agora? Qual que vocês querem ouvir? É essa que você quer ouvir, meu parceiro? Vou mandar pra você então e você canta pra ela então, viu? Combinado? Bora, puxa meu oelho Tem que gritar Hoje eu não tô a fim de sair, sem você não sei me divertir Mas eu fico pensando e se eu não vou Eu tô vendo as horas passarem, aqui dentro tudo faz lembrar Deixa eu chegar no prato no meu corpo E já é madrugada, bate o desespero Não vou ficar em casa pra ver se eu te esqueço Vai que a gente se encontra de novo numa balada Coração apertado Se der um sorriso eu não vou resistir Só nunca dizendo Espero pra mim Ele esperou Que tava com saudade de amor Quebra tudo Vai, 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 meu filho Essa banda é a melhor banda do Brasil Henrique Juliano O homem até quebrou a bateta, Juliano O que é isso, hein, Batera? Esse é o Henrique Juliano Hoje eu não tô a fim de sair, sem você não sei me divertir Mas eu fico pensando e se eu não vou Eu tô vendo as horas passarem, aqui dentro tudo faz lembrar Deixa eu chegar no prato no meu corpo E já é madrugada, bate o desespero Não vou ficar em casa pra ver se eu te esqueço Vai que a gente se encontra de novo numa balada Coração apertado Se der um sorriso eu não vou resistir Só nunca dizendo Espero pra mim Ele esperou Que tava com saudade de amor Vai que a gente se encontra de novo numa balada Coração apertado Se der um sorriso eu não vou resistir Só nunca dizendo Se der um sorriso eu não vou resistir Só nunca dizendo Se der um sorriso eu não vou resistir 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 Só nunca dizendo Se der um sorriso eu não vou resistir Vai que a gente se encontra de novo numa balada Coração apertado Coração apertado Se der um sorriso eu não vou resistir Só nunca dizendo Vai que a gente se encontra de novo numa balada Se der um sorriso eu não vou resistir Se der um sorriso eu não vou resistir Vai que a gente se encontra de novo Numa balada do medo Que eu meio travado Se der um sorriso eu não vou resistir Só vou ficar dizendo Que ninguém esperou Olha só Eu vou cantar um segredo pra vocês Eu não sei se vocês sabem como tudo começou Mas tudo De novo, de novo Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num posto sem fundo Destruiu sonhos que um dia sonhei Quero saber Palmas pra você Você merece o título de pior Mulher do mundo Agora assista aí de camarote Eu bebendo gelo Eu tiro na balada Só dando um bilhote E você de bodeira Sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarote Eu bebendo gelo Tomando ciroque Eu tiro na balada Só dando um bilhote E você de bodeira Sem ninguém na geladeira Pra ver que amor foi brincadeira Esse é Henrique Juliano Ao vivo em João Pessoa E repertório novo, hein? Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destrui os sonhos que um dia sonhei E quer saber Palmas pra você Você merece o título de pior Mulher do mundo Agora assista aí de camarote Curtindo na balada Só dando um bilhote E você de bodeira Sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarote Eu bebendo gelo Tomando ciroque Curtindo na balada Só dando um bilhote E você de bodeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor foi brincadeira Eu bebendo gelo Eu bebendo gelo As nossas músicas do nosso DVD Brasília Só que a gente vai cantar música também De artistas aqui da rap Porque a gente é fã Né Juliano? Da cultura nordestinha Com certeza Tem várias músicas A gente gosta de escutar demais Quando tá em casa No nosso carro também Exatamente Só que hoje Eu amanheci cantando Flutuando E dando bom dia pro sol Tudo bem com vocês? Não faz tempo que a gente vive junto Mas só separados Faz tempo que a gente não faz nem amor Não faz tempo que você já não me olha Mas aquele cheiro Tem tudo que eu faço Você deve ter Faz tempo que eu deixei de ser o seu amor Quem sabe quando? Deberam parar e conversar Não vamos insistir Mas esse amor Pra que fica perdido Se não dá Eu e você Faz tempo que acabou Quem sabe quando? Não vale chorar E o que era verdade Virou falsidade Perdeu sentido E aí acabou Não vale chorar Nem se arrepender Quanto sincero E quanto não O que era verdade Virou falsidade Perdeu sentido E aí acabou A nossa safoneira Como é que tá desse lado aqui? Tá todo mundo bom aí? Todo mundo bem? Faz tempo que a gente vive junto Mas tá separado Eu e você no meio Cada um do lado Faz tempo que a gente não faz nem amor Vai ser o que eu deixei de ser o seu amor Vai ser o que eu deixei de ser o seu amor Canta junto Quem sabe quando? É melhor parar e conversar Não vamos insistir Mas esse amor Pra que fica perdido Se não tem amor Eu e você vai ser o que acabou Não vale chorar Foi tudo sincero Enquanto o que era verdade Virou falsidade Perdeu sentido E aí acabou Não vale chorar Foi tudo sincero Enquanto o que era verdade Virou falsidade Perdeu sentido E aí acabou Não vale chorar Não vale chorar Não vale chorar Foi tudo sincero Enquanto o que era verdade Virou falsidade Perdeu sentido E aí acabou Oh, 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 oh Alô moçada Boa noite ao Pessoa Que maravilha pra gente estar aqui pela primeira vez Sejam todos bem-vindos ao nosso show A gente realmente gosta que vocês se divirtam bastante Eu já tô me sentindo em casa Eu já tô realmente me tornando um nordestino Digamos assim, por adoção Tô muito tranquilo Vim de short hoje também, né parceiro? De boneca, né? Acostumo também, né parceiro? Quando nós vira assim pro povo me ver melhor Vamos lá Aqui sentado nessa mesa Só um copo Hoje é um pessoal E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu? É nossa lua de mel do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez É a culpa Antes de embriagado do que ir contigo Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Até você voltar Só tem uma lua de mel do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando cara solitária e frio Mas é de cristão e apaixonado E a culpa é sua Antes de embriagar